Saudações, meus queridos! Muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando, e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Hoje nós temos uma mensagem de Arcanjo Miguel, a nova era da consciência espiritual humana. Agradecendo também a cada um de vocês que conhecem a nossa associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 35 gatinhos resgatados da rua. Todas as informações da nossa associação SOS Felinos estarão fixadas no primeiro comentário de todos os vídeos do canal, que vocês possam conhecer esse nosso lindo trabalho e está nos auxiliando a salvar essas vidas. Amados Mestres, os raios divinos da criação para todos os vídeos, da era de peixes que continham os aspectos específicos, qualidades, virtudes e projetos e fórmulas para o processo criativo dessa era foram emanados para a Terra e para a humanidade por mais de dois mil anos. Esses raios do Criador estão agora no processo de serem retirados e desligados. Por isso que as massas que ainda estão aprisionadas na ilusão e nas frequências vibratórias desequilibradas da terceira e da terceira e quarta inferior, parecem que se perderam. Nada está funcionando do jeito que funcionava no passado e parece não haver esperança para o futuro. Antigos regulamentos, diretrizes, bem como muitas instituições e organizações religiosas consagradas não são mais confiáveis e muitas estão caindo no esquecimento. A fragmentação de quase todas as fronteiras raciais, culturais, sociais e políticas no paradigma da terceira e quarta dimensões inferior estão se socelando ou sendo desafiadas. A consciência da humanidade está em ascensão e nada pode parar a dinâmica. A humanidade atingiu a maior idade e todos devem seguir o fluxo da consciência expandida ou cair na armadilha da inércia e do caos. Felizmente, cada vez mais pessoas estão despertando para o processo de voltar-se para dentro a fim de conquistarem o sentido elevado de autoconsciência que em última instância conduz a um desejo de maior consciência da alma por meio das energias do descontentamento divino. Cada grupo cultural, cada raça, cada país na Terra está buscando direção a um caminho filosófico superior para seguir. Esse fenômeno se deve ao fato de que os sete raios da consciência divina para a Terra que continham o projeto divino da era de peixes foram quase totalmente retirados e estão sendo substituídos pelos doze raios da frequência superior e mais refinados da consciência galáctica da era de aquário. Nas etapas iniciais do despertar, antes de uma grande fusão da alma ocorrer no interior de uma pessoa, não pode haver interferência dos reinos superiores devido ao dom divino do livre-arbítrio, que em última análise tornou-se uma dádiva com grandes e opressivas consequências. No entanto, quando uma pessoa alcança uma assinatura energética que ressoa com as frequências superiores da quarta dimensão média e acima, ela está pronta para afirmar seja feita a tua vontade, peço pelo meu bem maior e pelo resultado mais elevado para todos, alinhando assim a vontade pessoal com a vontade do eu superior e do novo projeto divino para a Terra. Em resultado, um caminho mágico de luz se estende para essa alma, através da sua coluna pessoal de amor, luz e unidade. Esse caminho de luz, muitas vezes chamado de rio da vida, conduz a uma autêntica consciência que cada pessoa que alcança o nível exigido de consciência começará a receber a sua parcela especial dos átomos sementes, codificados e cristalinos, do novo projeto divino galáctico ou subuniversal. Esses novos átomos sementes conterão também a sabedoria avançada dos talentos, as qualidades, e os atributos necessários para se qualificar como participante na etapa inicial do processo criativo da nova galáxia dourada do futuro. O processo de evolução está mudando. A estrutura corpórea de toda a humanidade será gradativamente aperfeiçoada e atualizada. Serão fornecidas orientações e instruções para aqueles que se sintonizarem com seu coração sagrado e mente sagrada e que colocarem a sua vontade pessoal sobre o comando da vontade divina. Até então, as massas viveram em um mundo de consciência ilusória velada e parece que estão agora enfrentando um futuro que parece muito com um navio que foi lançado em um mar tempestuoso sem leme. É por isso que a energia da força de vida primordial que esteve disponível a toda a humanidade durante as eras passadas não está mais cheia das sementes divinas de grande potencial de dentro do antigo projeto divino para este subuniverso. As massas ainda receberão os padrões vibratórios de que necessitam para manterem o status. E garanto-lhes que a energia amorosa de nosso Deus Pai e Mãe e dos seres de luz sempre estarão disponíveis à humanidade. Todavia, a fim de conectar-se ao novo projeto divino que está aguardando cada alma, deve haver uma sintonia com pelo menos as sintonias da quarta dimensão média. O maior desejo do nosso Deus Pai e Mãe é ver todas as facetas do seu ser retornarem à automestria de modo que possa usufruir o amor, a paz, a alegria e a abundância que é a herança divina de toda a alma. Sempre haverá ajuda disponível dos grandes seres de luz e o reino angélico sempre responderá aos apelos ou pedidos de ajuda. Contudo, as leis universais e mutáveis que devem ser respeitadas e essa deve ser a escolha de cada pessoa quanto a que caminho seguir, o caminho da luz ou o caminho das sombras. Vocês, as sementes estelares que equilibraram e harmonizaram os padrões vibratórios do sistema dos seus quatro corpos inferiores de modo que a canção da alma esteja ressoando com o quarto subplano da quarta dimensão superior estão agora começando a acessar os raios de frequência superior da era dourada do futuro. Há um novo projeto divino para esse subuniverso e para cada pessoa que estiver pronta para vestir um brilhante manto de muitas cores um campo áurico de luz refinada o que significa uma prontidão para receber as virtudes qualidades, talentos e capacidades e aspectos da nova era essas dádivas maravilhosas estão programadas nas partículas adamantinas da luz do Criador e elas estão agora disponíveis para aqueles dentre vocês que alcançaram o nível de automestria exigido as partículas adamantinas da luz do Criador são facetas completas da consciência do Criador prontas para serem ativadas, programadas e manifestadas em novos e limitados esforços criativos na iniciação de cada plano subsequente para um novo projeto criativo as partículas adamantinas são codificadas com o projeto divino para aquele plano essas partículas adamantinas do projeto são então enviadas em grandes raios de potencial ilimitado por nosso Deus Pai e Mãe que recebeu o comando do Criador Supremo para o novo projeto que está para ser manifestado nos domínios materiais os pensamentos semente do Pai Divino que são então irradiados do útero cósmico da Mãe Divina são conhecidos como genes da essência vocês possuem genes em sua estrutura do DNA de todas as diferentes dimensões que vocês já experimentaram vocês as sementes estelares estão agora em estado de preparação que vão condicionar os seus atuais sistemas de quatro corpos para receberem esses genes da essência juntamente a sua nova missão divina esses raios poderosos de frequência superior contém as células da essência do Criador para o projeto divino da nova era dourada e eles estão sendo irradiados por todo esse subuniverso através dos grandes recipientes brilhantes dos Eloins e dos reinos arcangélicos essas frequências vibratórias são reduzidas a cada subplano de cada dimensão se não fosse assim todas as manifestações materiais inclusive a humanidade se queimariam devido a força e densidade eletromagnética da energia do fogo sagrado o sagrado fogo cósmico branco as partículas adamantinas que vocês atraem para si como mestres de si mesmos despertos devem circular de maneira contínua apenas certa quantidade que é adequada para cada alma integrar em seu nível atual de iluminação deve ser armazenada dentro do receptáculo físico o equilíbrio deve ser irradiado a direção ao mundo da forma o criador supremo compõe-se do poder da essência infinito e indefinível que é tão avassalador que vocês não podem nem imaginar a sua magnitude esse maravilhoso poder da essência foi reduzido dentro de cada plano da criação para que vocês as co-criadoras sementes estelares pudessem reivindicar a sua parcela desse poder potencial magnífico cada ser humano possui centenas de características de personalidade em potencial que foram guardadas na estrutura genética dos sistemas dos seus quatro corpos físico, mental, emocional e etérico depende de cada pessoa determinar quais características de personalidade ela vai desenvolver e apresentar ao mundo exterior quanto mais rápido neutralizarem ou harmonizarem as suas características negativas de personalidade mais rapidamente o seu potencial divino ou de mestre de si mesmo emergirá somente então vocês terão acesso ao seu pleno potencial como mestres co-criativos dos planos físicos da existência o seu planeta está agora conectado diretamente ao coração núcleo do grande sol central dentro da galáxia da via láctea as novas ondas cósmica da luz do criador são uma grande dádiva para as almas despertas do planeta terra embora esses raios refinados de frequência superior não estejam sendo irradiados diretamente para a quarta dimensão inferior e para os níveis subdimensionais da terceira dimensão as frequências transformadoras de luz vão de modo gradativo penetrar e afetar a todos e a tudo sobre a terra e em seu interior os cientistas anunciaram que uma barreira formada por uma parede de hidrogênio foi descoberto na borda desse sistema solar são essas membranas de luz em que falamos no passado a ciência e a espiritualidade estão confirmando e consolidando muitos ensinamentos conceituais e teorias do passado à medida que mais seres humanos se conectam aos recursos da mente sagrada como resultado do seu alinhamento com o centro galáctico e a sintonia com o grande sol central da galáxia a terra está no processo de elevar os seus padrões de frequência canção da alma de modo que possam retornar ao seu status de planeta sagrado este subuniverso está sendo também atualizado nas frequências vibratórias como resultado de ser bombardeado das partículas adamantinas da luz do Criador através de vosso Deus Pai e Mãe universais a galáxia da Via Láctea também está dividida em 12 setores assim como o universo está dividido em setores subuniversais e cada setor dentro da galáxia possui um conselho de 12 que governa felizmente vocês estão obtendo uma compreensão melhor quanto à importância dos números 12 e 144 porque esses números se aplicam a muitos aspectos da criação por todo esse subuniverso as codificações da sua consciência estão constantemente sendo modificadas por seus pensamentos, intenções e ações positivas ou negativas são lhes oferecidos testes de tolerância benevolência, humildade e paciência e as suas visões culturais estão sendo desafiadas igualmente cada dia os pensamentos sementes que contêm os padrões de frequência negativa desses aspectos vão encolher e desaparecer quando vocês deixarem de alimentá-los com a energia nós lhes ensinamos a se tornar uma meditação viva em que vocês são capazes de funcionar de modo eficiente em seu ambiente terreno enquanto mantém o equilíbrio alfa de ômega de consciência o próximo passo é esforçar-se para viver um estado constante de alegria e gratidão tornando-se assim uma oração viva a medida que se tornarem mais competentes como co-criadores do plano terreno vocês devem monitorar constantemente os seus padrões de energia e procurar aprimorá-los devem se empenhar pela harmonia constante e pela expressão divina aperfeiçoada devem liberar o poder do fogo sagrado interno que para a maioria tem permanecido latente durante milhares de anos devem se esforçar para direcionar e concentrar a sua energia nas áreas de sua vida que vocês gostariam de mudar ao estabelecer e aperfeiçoar constantemente a sua roda da vida do criador vocês estão plantando as sementes da mudança focalizadas e serão providos do fogo sagrado da criação necessário para manifestar o que vocês imaginaram o seu principal objetivo deve ser conquistar a automestria enquanto estão no veículo físico enquanto seus esforços são direcionados para o bem mais elevado de toda a humanidade dá-se uma dispensação especial e uma medida maior da luz do criador lhe será disponibilizada imaginem meus queridos como seria a sensação de se ter acesso ao suprimento ilimitado da essência divina do criador visualizem-se como um grande vórtice de energia pulsando com poder enviando grandes raios de cores luminosas irradiando ondas de energia e criando toda e qualquer coisa que o seu eu da alma puder imaginar percebam como se sentiriam à medida que as energias que vocês projetam rodopiam-se e solidificam como estrutura e forma tornando suas criações perceptíveis belas e exclusivas além dos limites pelo poder dos seus pensamentos amor, emoções e imaginação inspirada estamos nos empenhando em ajudá-los a compreender o porquê vocês e a Terra são tão importantes durante esses tempos caóticos em seu planeta esta experiência galáctica a Terra é o lugar para se estar durante esse período extraordinário de evolução das espécies e da expansão desse subuniverso construam a sua visão meus corajosos e fiéis comecem no centro do próprio coração sagrado e reivindiquem que esse poder magnificência que são a sua herança divina em seguida comecem a irradiar esse poder e perfeição para o seu receptáculo físico e externamente para o seu mundo relacionamentos, local de trabalho comunidades, país e mundo permitam que tudo o que não lhes servem mais continue o seu caminho de limitação ou se reúnam a vocês no reino das frequências superiores de potencial ilimitado através do processo de transmutação o caminho em direção à luz e o caminho que segue em espiral ainda mais para a escuridão tem agora que chegar a um ponto distinto de separação vocês estão sendo forçados a enfrentarem de uma vez por todas as sombras residuais do self todos os desequilíbrios e restrições que os estão impedindo sendo plenamente capacitados a autorrealização ser mestre de si mesmo não é para os tímidos ou fracos de coração queridos aceitem a minha espada de luz que está codificada com o poder da vontade divina do nosso Deus Pai e aceitem um brilhante cálice de amor-luz de nossa amada Deusa Mãe enquanto avanços corajosamente para o alvorecer da nova era estou sempre perto para guiar dirigir e inspirar e proteger a todos vocês eu sou Arcanjo Miguel Alfa e Ômega de Sírios assim mais uma vez nós do canal Pleia de Anos agradecemos a cada um de vocês que essas mensagens possam ser levadas a todos os corações que nós possamos assumir a nossa auto-mestria fazendo aqui na tridimensionalidade todo o potencial divino que nós temos é hora de escolher meus amados é hora de tomar o controle da sua vida das suas decisões é hora de expressar o seu eu divino e sagrado começando um passo após outro passo não pense em passos muito grandes ou muito distantes o vosso pequeno irmão Ariel Espíndola lhe recomenda que comecem com uma coisa e um passo de cada vez comecem fazendo aquilo que lhes é possível e logo estarão fazendo o inimaginável o momento chegou o momento de assumirmos a nossa auto-mestria nesse nosso universo local expandindo todos os padrões de amor e luz a todos os seres animais plantas e toda a galáxia sempre sempre que você sentir no seu coração qualquer dúvida ou resistência abra-se se integre se integre com essa grande egrégora de trabalhadores servidores da luz que estamos todos unidos pelo coração e amor gratidão a todos muita paz muita luz namastê a todos e ainda o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto